Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Na manhã desta sexta-feira, a Brigada Militar e a Polícia Civil saíram em operação na busca e captura de um foragido. Estou aqui com a delegada Fabiane Bittencourt. Doutora, quem é o foragido, quais são as circunstâncias, por que ele está sendo procurado também nessa operação que foi realizada pela manhã de hoje? Bom dia. Então, nesta manhã, a Polícia Civil e a Brigada Militar estiveram em campo, né, em busca do indivíduo Italgani da Silva Braga. Esse indivíduo, ele teve a prisão preventiva dele decretada por meio de uma representação realizada aqui pela Delegacia de Polícia, na qual ele é investigado pelo crime de tentativa de homicídio. Segundo o inquérito policial, no dia 29 de agosto deste ano, o Italgani, ele teria alvejado, por meio de disparos de arma de fogo, uma vítima em via pública. A vítima, na verdade, descia do ônibus com a companheira e o Italgani, então, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra essa vítima. Isso em razão, né, segundo o que foi apurado, porque a vítima, enfim, namorava, tinha um relacionamento com uma ex-companheira do Italgani. O Italgani, ele é um indivíduo com bastante periculosidade, porque ele já tem um vasto histórico de antecedentes policiais e ele também já era investigado aqui na Delegacia por outros crimes, tanto de furto quanto de roubo, além dessa tentativa de homicídio a qual ele foi, então, né, foi decretada a sua prisão preventiva. O Italgani também já se encontrava foragido do sistema prisional, em vista de que ele estava em liberdade provisória e ele não compareceu para a colocação da tornozeleira eletrônica. Então, a partir deste momento, para a gente, ele passa a ser foragido e é bastante importante, né, que a gente efetive a prisão dele, em vista, justamente, desses crimes que ele vem praticando aí pela cidade. E a gente acredita que, nos próximos dias, aí, quem sabe até nas próximas horas, a gente vai estar conseguindo, então, efetivar a prisão do Italgani e retirar ele de circulação aqui do nosso município. Já tem um histórico aí, muitos roubos, muitos furtos, né, ele tem uma prática criminosa, não é uma coisa eventual, ele tem isso como uma prática... É, é exatamente isso. Além dele já estar, né, cumprindo prisão e ter se evadido, nesse período em que ele ficou em liberdade, ele já cometeu outros delitos aqui na cidade e ele está sendo indiciado pela prática desses outros crimes, crimes de roubo, crimes de furto e essa tentativa de homicídio agora na qual a gente conseguiu, então, a decretação da prisão preventiva dele. Então, com certeza, é mais um indivíduo aí que estava incomodando a cidade, né, que estava praticando crimes, que é importante que seja retirado de circulação. A importância da comunidade contribuir e como faz para contribuir, repassando informações sobre o paradeiro do foragido ou de outros foragidos também? Na verdade, a população, quem tiver conhecimento, né, qualquer informação com relação ao paradeiro do Italgani pode fazer contato direto aqui com a delegacia de polícia ou com a brigada militar também, porque neste momento, a partir de agora, nós estamos justamente na tentativa de localização do paradeiro do Italgani. Então, qualquer informação pode ser feita pelos telefones da delegacia de polícia ou da brigada militar. Música